Indignados com a situação precária de ensino, trabalho e atendimento da Faculdade Estadual de Marília e consequentemente do hospital, alunos e funcionários se uniram e estão de greve há mais de um mês como forma de protesto. Durante a audiência pública, as reivindicações foram colocadas na mesa. Houve uma precarização sistêmica, tanto da assistência em saúde, quanto da parte de ensino, de graduação, por falta de professores, não reposição salarial, contratação de funcionários, falta de infraestrutura básica para ensino como livros, biblioteca, laboratório e por isso essa condição foi se avolumando até criar uma revolta geral e todas as categorias entraram juntas nessa greve para lutar por melhores condições. A Faculdade de Medicina de Marília é uma faculdade que tem como objetivo uma assistência adequada à população com uma saúde pública de primeiro mundo e também o compromisso de ensino com os alunos. E é necessário que todo esse processo de ensino e assistência médica seja reconhecido pelo governo como um processo importante dentro da saúde pública, dentro do Estado. O deputado Carlos Janazzi, líder do PSOL, apoia a causa e pretende dar alguns encaminhamentos para tentar melhorar a situação e pressionar o governo. Nós tiramos aqui vários encaminhamentos. Nós vamos acionar o Ministério Público, nós vamos convocar o diretor na Comissão de Educação para que essa situação seja resolvida até porque a população da região sempre foi atendida pelo hospital, que é um hospital que faz parte do complexo universitário da FAMEMA. Enfim, todos os prefeitos têm interesse nisso, em resolver a situação. Agora há uma omissão muito forte aqui do governo estadual. O governo estadual tem que tomar uma posição em defesa da FAMEMA, tem que estadualizar de fato. Ela tem que receber os recursos públicos na área da saúde e na área da educação, como é a USP, como funciona em relação às três universidades públicas hoje do Estado de São Paulo.